Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023, é verão. Estou em São Paulo, capital, e o dia está chuvoso. A temperatura não vai ser alta hoje, pelo contrário, vai cair bem por causa das chuvas, muitas chuvas, e um fenômeno que está tendo de quedas de temperatura, períodos por causa das chuvas, períodos de seca, mas aqui mais chuvas do que seca. E é isso aí, aqui é a Cymbidium, que eu adquiri há dois dias atrás, da Cobase, ela está no substrato dela, ela é terrestre, porém, não se esqueçam que a orquídea terrestre não cresce na terra como uma árvore. Vai depender de onde elas crescem, claro, pode ser numa mata fechada, onde caem restos do que elas precisam, os nutrientes que elas precisam, que seja nas rochas, muitas crescem nas rochas, elas não ficam em terra, tá? Então, ela vai ser plantada como uma orquídea terrestre em vaso, ela não é tão sensível aos insetos que ficam no chão e coisas em decomposição como uma orquídea de árvore, porém, cuidado com o substrato que vocês escolhem, o vaso também é importante, o local tem que ser muito arejado, ela não gosta de ficar dentro de casa, é planta para estrar externa. Se você mora num local como o sul, o sudeste, com diferenças maiores entre as estações do ano e temperaturas entre o dia e a noite, você mora num local excelente e produtivo de simbidium. Lembrando que a simbidium pendente dá flores com mais facilidade do que a ereta. Essa orquídea, diferente da maioria, ela gosta de vasos mais fundos, nada de vaso grande demais, igual a todas as orquídeas. Ela precisa ficar um pouquinho apertada, não é super apertada, quando tá super apertada, troca de vaso, claro. O substrato, na rega, você rega quando tá praticamente seco, ela gosta de muita luminosidade, pode adaptar ao sol, claro que vai depender do calor do sol, da sua região. Aqui faz máxima 32 graus no calor, no verão. Então, aqui ela aguenta bem ficar mais tempo no sol. Tem gente, sim, que consegue cultivar ela no jardim, sol pleno. Só que pensa nos horários de sol, a intensidade do sol do seu lugar, vai testando aos pouquinhos. O que você pode fazer? Deixar duas semanas no local, porque você não sabe de onde ela veio, onde ela foi cultivada, a intensidade solar lá. Então, você deixa ela duas semanas no local, que bata que seja uma hora de sol mais fraco de manhã. Aí, mais duas semanas, nas outras duas semanas, duas horas, três horas. E fica olhando as folhas, pra saber o limite que ela aguenta. Ela vai ficando com as folhas meio amareladas, quando tem sol demais. Aqui eu posso deixar direto, lá fora, onde bate sol. Só que no verão vai bater menos tempo de sol naquele local, enquanto quando o sol está mais baixo e invade o apartamento, vai bater mais tempo de sol, praticamente o dia inteiro, no outono e no inverno. Que é quando ela dá flores, porque ela precisa da diferença muito grande de temperatura entre o dia e a noite. A simbidium é originária da China, Japão, Indonésia, Himalaia, Ásia. O substrato que você pode usar é, por exemplo, o mix de orquídeas, que usam quando você compra nas epífitas, porém elas não gostam, as epífitas não gostam daquele substrato. Então você tem que replantar, guarda aquele substrato, se ele não está muito decomposto já, né, muito velho. Você guarda e mistura no substrato da simbidium. Então eu coloco lá um pouquinho de terra de rosas do deserto, tem pedaços grandes, não é terra, terra, não é terra de jardim. Veja a composição de substrato de rosa do deserto. Junto com carvão triturado, pequenininho, e esse mix de orquídea que eu guardo das minhas falenópses quando eu replanto. Ela gosta, como eu falei, de queda grande de temperatura entre o dia e a noite. Você pode estimular também com água da geladeira, coloca uma garrafa na geladeira e põe água lá. Aí você rega com aquela água, porém, gente, por favor, não é gelo, porque gelo queima. O sol da manhã é sempre o melhor para todas as plantas, mas não quer dizer que seja só sol da manhã, tá? Por favor, é só não deixar talvez no horário mais quente, depende da sua região, como eu falei. Aqui eu posso, eu tenho filtro, né, que são as plantas, alguma mureta, eu calculo bem, olho bem, analiso, o sol inteiro, tem que saber. Se você tiver um orquidário, o sombrite é de 50%. Claro que se o local pega sol o dia inteiro. Se o local, por exemplo, só tem duas horas de sol, três horas de sol e você ainda põe o sombrite, aí a coitada não vai pegar sol, né? Cuidado com chuvas, não pode ficar encharcada. Então, o substrato, como na maioria das plantas, é adequado em que seque em dois dias. E se você deixa do lado de fora que pega chuva, por exemplo, argilha expandida dá super certo. Eu recomendo, mas você vai ter que regar mais vezes. É outro substrato que dá certo, argilha expandida. É, você pode colocar uma boa parte de argilha expandida, daí você coloca aquele mix, né, de orquídea. Isso, claro, se pega mais chuva, por exemplo, eu uso aquele mix que eu falei com a terra de rosa do deserto, que não é terra. Também com o carvão triturado, embaixo ainda argilha expandida. E eu acho que é isso, né, gente? Cuidado com as geadas, ela não gosta. Excesso de chuva também não. Ela floresce entre abril e outubro. E pra você conseguir floração, gente, comece a adubar antes da época de floração. Pelo menos março, mas não precisa ser só um mês antes, gente. Dois, três meses, isso vai acabar dando forte a orquídea exploração quase o ano inteiro. Eu já dou o ano inteiro, porque eu adubo igual pra todas as orquídeas daí. Os inimigos dela são lesmas, caracóis, coxonilhas e o que gostam de orquídeas. Só que com a diferença de que elas têm acesso ao chão, né, comparado a... Mas eu coloco sempre num local elevado, tá? Pra que ela não fique em contato com o substrato mesmo. Porque daí previne de lesmas, caramujos. Que é mais comum em locais como chão, varandas... Varandas, não, desculpa. Jardineira. Então, essas são minhas dicas da minha novata aqui. Já olha o que que eu fiz aqui. A outra que tá lá fora, que eu também tenho, uma simbidium. Aquele local bate-sol sim. Aqui eu tenho alpiste pra gatos, salada de gato. A minha falenópsis no final da floração. E aqui eu tenho duas doritainópsis do orquidário fogaça. Esse vasinho é novidade. Eu ia por lá fora. Eu ia colocar a minha planta que tá muito grande já no vaso. Porém, esse vaso é gigantesco. Eu não consegui comprar o tamanho certo. Olha o tamanho. Grandona, né? Esse é um vaso de 17. Essa daqui é a minha... Opa! Orquidia. Lado orquidário fogaça. Uma doritainópsis. Essa é uma doritainópsis gigante com hastes florais, hein? Ó. Tem duas. Essa daqui tá no vaso maior. Eu acabei dando um jeito aqui. Usei correntes, ó. Esse é pratinho de segurar a planta em vaso lá fora. Ao invés de colocar diretamente no vaso, você coloca no pratinho e o vaso em cima, sabe? Mas aí estoca a água. Lá fora eu gosto que ela escorra. Aqui eu tenho que pôr pratinho e depois eu esvazio os pratinhos pra não deixar água acumulada. Aqui, agora, não tem sol direto, mas tem uma luminosidade absurda. Falenópsis fica bem aqui. Só que ela dá menos flores. Aí pra você ter mais flores, ela precisa sim de sol. Precisa. Bora lá. Sem economizar sol, porém, tem que pensar no tempo de sol. Sol da manhã, mais fraco. Agora, no verão, talvez até, não sei, umas 10, 11 horas, dependendo de onde você tá. Lembrando que aqui eu estou em São Paulo, capital. Aqui ela vai começar a pegar sol no outono. O verão começou dia 21 de dezembro de 2022 e o último dia vai ser dia 20 de março. Lembrando que já é dia 19 de fevereiro. Então, ainda temos um mês e um dia de verão. Mas aqui, que é o sol, que pega o sol da manhã, que nasce na outra ponta e não nasce. Essa daqui é onde o sol se põe daquele lado, né? Só que aqui bate o sol da manhã. No outono e no inverno, bate de cedinho da manhã, durante o período da manhã, até coisa de uma hora da tarde. Só que tá filtrado o sol. Aqui, já embaixo, bate o sol da manhã, é o lírio da paz. Porque aquela mureta, quando tá já no pôr do sol, ela tá protegendo. Então, o sol vem assim, lá do outro lado, quando nasce. Aquela era a planta que eu ia replantar. Porém, não aconteceu, né? O vaso é gigante pra ela. Aquele espaço não cabe. Aqui eu tenho hastes florais. Tá ruim a claridade? Está super nublado lá fora. Aqui, a da frente, é uma roxa bem intensa. Aqui eu replantei, deixei a haste, começou a murchar a folha. Aí eu tirei a haste e agora tá recuperando. Por isso que muitas vezes, eu, às vezes acontece de não murchar e eu deixar a haste floral. E tem vezes que eu tenho que tirar a haste floral, porque eu prefiro ter a planta de novo. Aqui a folha nasce meio roxa. Já disse que a flor é escura. Aqui, ó. Nasce. Essa é clarinha. Essa é aquela amarela com pontinhos roxo. Roxo claro. Olha isso. Essa é aquela branca grandona. Eu tenho que nomear os vasos. Eu já não sei mais o que que é essa também. Porém, ela sofreu mais no local que ela tava lá no prédio. Essa e essa estavam na entrada social do prédio. Essa daqui eu trouxe da casa de uma pessoa. Tava quase morta. Vamos ver se ela vai dar em alguma coisa. Essa daqui. Tá nascendo agora raizinhas. Eu replantei. Ela começou a murchar as folhas no final da floração. Eu esperei um pouco demais. Mas como ela é uma falenopsis grande, ela recupera. As mini, é melhor cortar logo quando começa a murchar ou até assim que replanta. Essa daqui é uma mini que não deu nada. Já veio com essa mancha de excesso de rega. Essa daqui não sofreu nada com o replantio. Então, eu deixei até o final da floração. Com já replantada, né? Essa daqui eu não consigo me lembrar qual é, gente. É uma maior. Essa daqui é aquela minha branca. Fundo branco com as manchas roxas. Nunca murchou. Depois replantiu. Essas vieram mudinhas, essas duas. Bem pequenininhas. Essa daqui é uma amarela. Fundo amarelo com mancha roxa. Essa daqui é uma doritainopsis rosa. Meio diferente. Aqui é uma que veio da cobase. Que eu replantei e não cortei a haste floral. Murchou. Tama minha, aquela. Não consigo me lembrar qual é essa. Tenho que fuçar as fotos pra ver qual é qual. Isso aqui é porta adubo. Você pode colocar o bocache e o azumocote 14, 14, 14. Eu falo desses adubos nos vídeos de replantio. Ó, meu lírio da paz faz sombra. Então, filtra sol e ainda pega sol nas minhas mini falenopsis lá fora. Essa da frente tá mais debilitada. Porque eu não cortei a haste floral. Depois replantiu. E a rosa de lá foi cortada. Olha a diferença. A amarela ficou bem sem podar a haste floral. Porém, deu uma murchada nas folhas sim. Então, a mini vocês podem ver que a maioria das vezes murcha se não cortar a haste floral. Aqui é o meu apoio artesanal. Coisa mais linda. Adoro. Vem que coisa linda. Eu vou pôr na descrição do vídeo quem faz o contato dele. Ele é de São Paulo, capital Zona Sul, gente. Ele não é de ficar mandando coisa pelo correio. Não sei, tem que conversar com ele. Aí, aqui é um banco improvisado, por enquanto. As minhas orquídeas terrestres. Essa aqui desenvolveu muito mais, porque tem bem mais sol. Braçábola nodosa. A lavanda ali. Aqui, esse canto só não pega sol pleno durante dois meses. Segunda metade da primavera e a primeira metade do verão. Depois começa a pegar sol. Já está batendo sol aqui, sol pleno o dia inteiro. Braçábola perrine. Essa já pega um pouco menos de sol aqui de baixo. E essa daqui, o sol já está bem mais filtrado. Porque tem essa daqui. É a minha falenopsis pulcherima coerulha, que é mais rara. Ela é pequenininha. Por isso que ela precisa de menos sol. As minhas costumam precisar de menos sol. Ali é um gerânio pendente. Ele filtra o sol dela. E até um pouco das que estão lá dentro, né? Naquele apoio. Uma diminuída na intensidade solar. Aqui, mais gerânios. Também pendentes. Nesse vazão eu tenho três cores. Eu não estou conseguindo uma luminosidade boa. Vinho rosa. Pink rosa claro. Não está ruim. Desisto. Aí aqui, vocês podem ver que tem o substrato de rosa do deserto. Que não tem muita terra. Não é terra. É uma mistura que o ser humano faz. Veja a composição. Aí tem aquele mix de orquídeas. E tem o carbão. Desculpa. Argila escondida no fundo. E o carbão preturado. Aqui eu tenho basicamente argila escondida e carbão triturado. Boa parte de argila escondida e um pouco de carbão triturado. Acho floral. Aqui, isso daqui é porque bate mais sol aqui, tá? Então fica avermelhado. Eu vou trocar de lugar com essa. Gosta demais. Olha aqui. Ela ficava no lugar que estava aquela falenopsis femininha. Olha a diferença de desenvolvimento. Essa daqui agora está pegando mais sol. Está desenvolvendo, tá vendo? Aí o que eu vou fazer é trocá-lo de lugar com essa. E daí ela vai pegar ainda mais sol e a outra um pouco menos. Aí eu vou vendo, gente. As folhas me falam muita coisa. Aí aqui eu tenho a Dendroabilden Falmini. Ali eu tenho duas Catleias Durigan. Lavanda. Outra lavanda. Rosas do deserto aqui na frente. Que eu tinha falado semana passada. Eu replantei elas no mesmo dia que eu tirei do vaso. E não é bom ter que esperar pelo menos uns três dias fora. Para depois replantar. Que foi o que eu fiz com as que estão todas do lado de lá. Estão muito melhores. Super firmes. O gerânio. Esse é ereto menor. O gerânio me dá fome o ano inteiro. Respondendo a pergunta de alguém que fez comentário. Perguntando sobre a rega. Quando o substrato secou. As folhas estocam um pouco de água. A ereta. Ela tem a folha mais macia. Que é mais peludinha. E a pendente. A folha é mais dura. E não é peluda assim. Essa daqui. As eretas são mais fáceis de fazer. Muda. Como eu falei. Semana passada. Ali eu tenho. Vendróbio e lenfau. Uma outra catleia contra a parede. As que estão para fora aqui. São plantas que pegam mais sol. Lembrando que cada cantinho pega mais sol. Menos sol. Depende. Aqui vai pegar um pouco menos. Por exemplo. Do que bem no meio. Mas tem sol. Bate sol. Duas lavandas. Lá em cima. Lá em cima. E do lado. Tem uma muda. De estaca. De gerânio. Que eu rodei na casa de outra pessoa. E trouxe a estaca. Lembra? Assista o vídeo de cultivo em apartamento. Tour de apartamento visto pela jardineira. que é o quarto. Vocês estão vendo bastante lavandas aqui. São dois vasos contra a parede. Eu devo colocar aqui fora o simbidium. Que está lá dentro. Quando acabar a floração. Vou levantar. Quando acabar a floração. A floração da simbidium dura 20 dias. Esqueci de falar. Lá no meio eu tenho gerânios. Eretos maiores. Lá em cima eu tenho um ereto menorzinho. Haja chuva hoje. Só que só bate chuva direto nas plantas. Quando tem muito vento. E tem tido tempestade. Então hoje eu não reguei muita coisa não. Mas ontem eu usei enxofre. Nas rosas do deserto. Porque elas tiveram um pouco de ataque de ácaro. Então quando você. Para prevenir ataque de ácaro. Rega bem as folhas. Gerânios vocês não regam as folhas. Mas é muito raro eu regar. Lavanda. Lavanda. Gerânio. Rosa do deserto. Orquídea. Verifique se o substrato secou antes de regar. Mas não é depois de 4 dias de secar. É logo que secou. O simbidium é quando está quase seco para rega. Aí a lavanda. Nem sempre ela precisa de rega. Se ela estiver murcha. Porque está no litoral. Por exemplo. Aquele abafado de litoral. Só borrifa a água. Está bom. Está ótimo. Não é para ficar regando. Só porque ela está murcha. Porque daí você vai matar. Vai ter podridão de raiz. Aqui são as rosas do deserto. Que eu replantei. Sem deixar 3 dias fora. Então elas não estão felizes. Tem que se recuperar. Mas o substrato eu troquei. É por isso. Estavam apodrecendo. Por causa de muita umidade. Que é o tipo de São Paulo. Que se tiver seco. Eu acabo molhando o ambiente. Aí a terra. Ou não é terra. Não é substrato dos vasos. Ou terra da jardineira. Fazem com que a água evapora. Aumente a umidade. Mas aqui. Eu tenho falenopsis. Falenopsis precisa de mais umidade. Do que simbidium. Ou catleia. Então o que eu comecei a fazer. Comecei a querer murchar folha. Eu comecei a regar mais as folhas. Nas entre regas. E passei a regar ela de assim de anão. Regar abundante. A vantagem daqui de fora. É que rega abundante. Se cai água. As outras aproveitam. E me lambuzam a casa. Já dentro do apartamento. Eu ponho os pratinhos. Depois esvazio os pratinhos. No vídeo de uma semana atrás. Sobre o meu tour. Na parte da sala. Que é por aqui. Eu falo mais sobre as regas. Tá? Aqui eu queria falar um pouquinho mais de luminosidade. De dúvidas que surgiram. De algumas pessoas que assistiram os vídeos. Tá? Muitos beijos. Lembrando que o outono. Que o sol. A luminosidade vai mudando. Vai variando no decorrer do ano. Por causa da posição do sol. E por favor. Fiquem de olho. Na posição do sol. No decorrer do ano. Porque por exemplo. Dentro de apartamento. Vai bater mais sol. Quando o sol é mais baixo. Que é noturno e inverno. Então fiquem de olho. Falenopsis. Com duas horinhas de sol. Bem fraquinho da manhã já tá bom. Outras já não. Precisam ficar fora. Como a simbidium. A capleia dá certo fora. Eu vou acostumar com um pouco mais de sol. Como eu faço com as minhas simbidiums. Que eu falei hoje. No início do vídeo. E é isso aí. Já tá muito comprido o vídeo. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. E curtam o vídeo. E leiam a descrição do vídeo também. Lá eu ponho os detalhes comentados. Beijos, beijos grandes. Tchau. Tchau.